Estão abertas as inscrições para o segundo semestre da Universidade Aberta à Terceira Idade em Rio Preto. As inscrições podem ser feitas somente hoje e amanhã. Tem que correr, viu? Joyce Cremonese está na Unesp, que é onde essas aulas são ministradas. Joyce, boa tarde para você. Quem que pode se inscrever? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Podem se inscrever pessoas acima de 45 anos e não tem limite de idade. A UNAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade aqui da Unesp, está oferecendo mais de 200 vagas em cursos que têm duração de até 4 meses. São diversas áreas. Artesanato, para quem quer aprender aulas de pintura, crochê. Tem cursos também de iniciação à informática. Tem curso de ginástica, para quem quer aprender o vôlei adaptado. E para quem não teve oportunidade de aprender um segundo idioma, tem também cursos de inglês, espanhol e italiano. E o objetivo desses cursos é aproximar a comunidade do ambiente acadêmico. E o melhor de tudo, que os cursos são de graça e a taxa de inscrição é só R$ 8,00. Mas tem que correr mesmo, viu, Casa Grande? As inscrições começam hoje e vai até amanhã. E só podem ser feitas das 2 às 4 da tarde, pessoalmente, aqui na Unesp de Rio Preto, que fica na rua Cristóvão Colombo, número 2265, no Jardim Nazaré. Então tem que correr, vir aqui nesse período, fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga. Outras informações podem ser obtidas no telefone 3221 2266, Casa Grande. Tá certo, Joyce. Obrigado aí, recado dado. Muito legal, uma oportunidade tanto para você que está em casa, se enquadra, né? Apesar de chamar a Universidade da Terceira Idade, pessoal mais jovem, a partir dos 45, já se enquadra no pré-requisito e pode acompanhar e pode fazer a inscrição. Corre, não deixa para amanhã, tenta já ir hoje, a partir das 2 da tarde, que vale a pena. Corre, não deixa para amanhã.